bom dia tudo bom com vocês eu espero que sim para quem ainda não me conhece meu nome é Marcelo eu sou representante comercial e você está no canal bate papo com vendedor vamos rodar nesse vídeo aqui de hoje eu dei uma parada ali que eu tive que eu tava indo a caminho do frigel no que eu ia começar de gravar tocou o telefone aí eu parei para atender o cliente mas agora vamos lá tô levando vocês hoje lá no frigel distribuidor de frios e laticínios ele fica aqui na Vila Cis em Sorocaba São Paulo frigel ele trabalha com a linha Bach nobre de papéis alumínios e trabalha também com a linha Soropel que a linha de sacos kraft saco mono a linha de e embalagens né e eu atendo o frigel já muito 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 tempo muitos anos fazem mais de 25 anos aí que eu trabalho com representação comercial e eu sempre ali atendendo o frigel eu vou tá levando vocês até lá vou tá mostrando para vocês sabendo a localização vou deixar o endereço tudo certinho tá bom do frigel e aí fica aqui do lado de um parque aqui aqui esse parque aqui já é Barcelona eu não tenho certeza absoluta depois eu vou ver certinho e passo para vocês tá bom deixa eu dar um pause aqui eu vou mostrar melhor a frente aqui para vocês então esse daqui é o frigel fica aqui eu acho que aqui já é Barcelona ou é uma divisa da Vila Cis com a Barcelona depois eu vou ver direitinho e vou tá colocando em todo caso o endereço telefone tudo na descrição do vídeo tá bom para que vocês possam saber ele tem tudo aqui de frios e laticínios depois se for permitido vou tá mostrando aqui o interior para vocês tá bom então eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo tenham todos um ótimo dia fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo tchau